Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, ó, pote lavado, lavei todo, sequei. No vídeo anterior tem, da comprinha que eu fiz desses potes. E agora eu vou arrumar meu armário de mantimento, porque eu vou colocar todos os mantimentos abertos no pote agora, pra ficar mais fácil a organização. E aí eu vou mostrar pra vocês. Bora lá comigo arrumar? Aí eu vou tirar todas as coisas, vou colocar em cima lá da mesa. E como aqui embaixo não tá muito sujo, eu vou passar só um paninho com vinagre. E aí E aí E aí Música Eu vou limpar com uma buchinha e detergente neutro e vinagre branco depois, só para tirar o cheiro, fica muito bom. Música 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 Terminei de arrumar e assim que ficou o armário, do jeitinho que eu imaginei que eu queria. E os alimentos abertos, ficou tudo no potinho e os fechados está ali em cima, aí quando abre já coloca no potinho. Assim fica mais fácil para achar também, fica mais organizado, né? E os potinhos velhos eu joguei, coloquei os novos. E é assim que ficou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou clique em gostei, não esqueça de seguir esse canal e fazer parte da nossa família. E até o próximo vídeo, tchau, tchau. Música Música